Bom, boa noite, gente. Depois de quatro dias de eventos, chegamos ao final com duas conferências, com pessoas muito especiais que estão conosco desde o início do evento. Mas eu queria aproveitar o momento para agradecer a presença de todo mundo aqui durante os quatro dias de React, a toda a equipe de suporte, a equipe organizadora, e todos os coordenadores de STs, os participantes das mesas, pessoas que vieram de lugares tão diferentes, tão distantes também, em condições, sabemos quais, de voos e remarcações e tudo, e todos nós conseguimos ter um momento muito proveitoso. Recebemos muitas inscrições e, aparentemente, o que a gente viu é que foram momentos de muita participação. Os auditórios sempre repletos, e pessoas muito interessadas aqui na React, então é uma satisfação chegar ao fim com duas conferências de Tahel Robles e Márcio Goldmann, que estão conosco, e vão fazer sua fala. Então, agradeço muito por terem aceitado o convite para fazer essas duas conferências, para a gente encerrar com chaves de ouro aqui, a nossa nona React. Logo mais, ao final das duas conferências, vamos revelar onde será a décima React. É um mistério terrível. Então, aguardem a revelação. Bom, Tahel Dias Robles é ensaísta e pesquisadora indígena, formada em ciências políticas e administração pública, mestre em antropologia social pelos CIESAS, e coordenadora do projeto Endless Oaxaca Multilingüe na Fundação Alfredo Harp Helu. Juntamente com a Yasna e a Aguilar Gil, que deu a conferência de abertura aqui na React, que é linguista e pesquisadora MIRRI, Tahel trabalha no coletivo MIRRI, é COMIX, no México, atuante na luta política pelos direitos dos povos MIRRI, sobretudo direitos linguísticos do povo MIRRI. Centrada na revitalização linguística da língua AYUC, a ativista nasceu em Tlayuct, Oaxaca, México. Seus textos enfocam questões de identidade e texto, sistema social MIRRI, ativismo digital e línguas indígenas. Tahel, muito obrigada por sua participação, por sua conferência, e por compartilhar esse momento conosco, esse agora final. É uma alegria conhecer você e a Yasna, e agora nos brinda com essa conferência. Obrigada. Muito obrigada, Susana, e muitas obrigada a todas e a todos. E me desculpo de antemano, porque vou ter esta conversação em espanhol, e algumas diapositivas as traduji com o traductor. Então, se há algum erro, é culpa da computadora. Mas não queria começar sem agradecer a todas as pessoas que fazem possível que Yasnaia e eu estemos hoje aqui, ou seja, que possibilitaron nossa presença desde hace muitos meses. Alejandro, Susana, Indira, muitas graças por esta convocatória. E também, um agradecimento especial a Isabel, porque nos fez que comamos, que dormamos e que conozcamos um pouco também, de este espaço acadêmico e de estas conversas que estão tendo lugar aqui. Desafortunadamente, minha compreensão do português é muito limitada, por o que seguramente me he perdido de muitas novas ideias e novas conversações. E he tratado de, a través de Yasnaia, de Isabel e de todas as outras pessoas, de poder enterarme um pouco. Assim que, seguramente, vão haver algumas ideias repetidas e que, ojalá, hubiéramos podido hilarlas com suas conversações. Também, para mim, é um prazer compartilhar esta mesa, ou esta última mesa, com o professor Marcio, que descobrimos que temos, pois, uma rede em comum de um companheiro, Mije, que também estuvo aqui, em Brasil, realizando seus estudos, e que esperemos que também esta conversação possa ser o início de muitas outras conversações. Bom, titulou esta apresentação TUMBAJ para a resistência lingüística, notas sobre o activismo digital em línguas indígenas em México. E, seguindo da conversação que disse a Yasnaia, como este mesmo autocuestionamento de si tecnologias abarca tudo o que, pelo menos no Pueblo Mije, definiríamos como tecnologia, como conhecimento. Então, conversando com ela também nestes dias, como dizíamos, que TUMBAJ, que é o que usamos para trabalhar, para criar, para fazer, poderia ser este acercamento, um pouco, desde a nossa língua, a isso que se está tratando de definir, desde estes outros espaços. Então, em esse sentido, é que eu titulado isto, como que, quais são as ferramentas, ou qual é, o que é o que é permitido que podamos trabalhar para a revitalização, para a divulgação da língua Mije, em especial, em México. Então, vou compartilhar com vocês em dois momentos. A primeira parte é compartilhar o trabalho que fazemos ou que temos feito durante os últimos dez anos em um espaço cultural, em uma biblioteca de investigação na cidade de Oaxaca. E em uma segunda parte, vou compartilhar um pouco do trabalho que fazemos no Colmix, e que está também bastante vinculado, ou também como em esta articulação com estas outras atividades que realizamos em Oaxaca, particularmente. Em 2013, iniciamos uma série de conversações, em que coincidimos por questões laborais, Yasnei e eu, que em esse momento chamamos novas tecnologias em sociedades multiculturales. E este espaço, tentamos fazer um espaço de diálogo para conhecer como estas novas, que já não são tão novas, tecnologias que estavam utilizando-se de uma maneira mais crítica, ou de uma maneira diferente, em povos, não só Mige, mas também zapotecos, purépechas, se estavam aceitando, ou se estavam discutindo nas comunidades. Então, tivemos três presentações de três projetos que, de alguma forma, marcaram muito como estamos reflexionando sobre a tecnologia, sobre todo sobre as tecnologias digitales e da informação. E também nos vincularam com pessoas que, ao longo de estes anos, nos han ido mostrando também outras perspectivas e outros debates sobre o uso da tecnologia em outros povos indígenas. Os Ojos da Milpa é um projeto do investigador mexicano Eugenio Ticelli, e ayer que Sofi Chao nos falava sobre a cartografia, não podíamos nos recordar o trabalho que faz Eugenio, porque, através de uma aplicação de celular, apoia o trabalho de documentação e autodocumentação de práticas agrícolas, para que depois podamos fazer intercâmbios entre campesinos. Fora da tecnologia, também conhecemos outras experiências, mas esta, em particular, nos parecia como uma proposta novedosa, puesto que também tinha que ver com o software livre, para também poder ter maior autonomia e soberania sobre os dados. Outro projeto que também conhecemos nesse tempo é o de a telefonia celular comunitária. Probabilmente, algumas pessoas de aqui han conhecido ou han escutado sobre esta gran hazaña, de alguma forma, que foi a de ir mais além das telefonias comerciales ou das que tinham como o dominio, ou da hegemonia em os territórios, e plantear uma nova prática para poder criar comunicação. Finalmente, também conhecemos ou nos acercamos a as companheiras e companheiros que naquele momento começaram, ou já tinham alguns anos, trabalhando com Firefox Multilingüe, que é a localização de todo o entorno de Mozilla. E aí pudimos articularmos com algumas de as pessoas que estavam encabezando estes projetos para, em 2014, ter um encontro de activismo digital em lenguas indígenas. Assim se chamou em esse momento. Ao mesmo tempo, na biblioteca estávamos trabalhando com uma campanha em redes sociais, sobre todo, mas também com alguns materiales impressos, como postais e carteles, que se chamou, todas se chamam lenguas. Isto, relacionado também com a apresentação da companheira na mesa anterior, sobre a discriminação dos falantes das lenguas indígenas, sobre a exclusão, e sobre todo sobre um fato que em Oaxaca ou em México em geral, é muito comum, ou é muito particular, que é chamar de dialecto a as lenguas indígenas, como uma maneira de discriminá-las, como uma maneira de dizer que têm menos valor. Então, em esse momento, nos parecia que haveria que aprovechar todas as plataformas disponíveis para poder posicionar que estas lenguas, estes idiomas, eram importantes. Então, eram acções sencillas que não requeriam de muitos recursos, aparentemente, e que tinham um impacto positivo, porque também dava pie a algumas conversações. Durante 2014, quando tivemos este primeiro encontro de activismo digital dentro da Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, e convocadas principalmente por uma organização que segue trabalhando sobre essa linha, que é Raising Voices, Pudimos ter como várias sesões onde pessoas que já estavam utilizando novas tecnologias ou tecnologias da informação ou plataformas digitales como diversas, para promocionar, para ensinar suas lenguas, pudieran compartilhar com outras pessoas que talvez usavam outras tecnologias. Então, tivemos talleres onde aprendimos a fazer subtítulos com programas de software livre, também aprendimos todo este trabalho que se está fazendo com wikipedia em lenguas indígenas, e por aqui anda um companheiro também que está trabalhando em isso em Perú, e também se criou uma rede de colaboração, uma rede de contatos, então, esta rede de alguma maneira permitiu que pessoas que estávamos desde nossas comunidades ou desde as cidades ou comunidades de migração, nos pudiéramos encontrar e pudiéramos compartilhar os éxitos mas também as dificuldades, porque parecia que ao momento de que uma pessoa que migrava tinha uma computadora e podia compartilhar conteúdo em sua lengua, se tornou também um trabalho solitário ou se tornou um trabalho um tanto lejano e com pouco soporte. Então, ao começar a ter estas reuniones, pudimos compartilhar também como estratégias para promover mais nosso trabalho, para ter mais herramientas, mas também para ter um soporte emocional de alguma forma e e animar. Este espaço foi crescendo e em outros países, sobre todo de Latinoamérica, foram feitos outros encontros de activismo digital, mas também este mesmo projeto cresceu afortunadamente com recursos que foram conseguindo as organizações nos países, mas também articulando-se entre os mesmos activistas para poder seguir promovendo os encontros e os intercambios, também se realizaram investigações sobre o estado das línguas indígenas em Wikipedia, sobre as diferentes estratégias de hablantes de línguas indígenas para promover suas línguas em internet, enfim, nos parece que já se voltou não só um diretorio de práticas exitosas, mas também um repositorio de de herramientas e de projetos de que podemos as demais pessoas conhecer e aprender utilizando estas plataformas. De esta forma chegamos a este projeto que actualmente é en el que eu estou trabalhando que é o projeto Endless Oaxaca Multilingüe e aí con esta experiencia que tuvimos hace 10 anos hace 8 anos é que podemos tener como ciertas líneas bastante claras sobre como trabajar con en este caso dispositivos digitales como computadoras privilegiando o uso de software libre en este caso é uma distribuição de linux que se chama Endless para criar contenido digital en as lenguas indígenas que hablan as comunidades este proyecto actualmente está en más de 20 comunidades en Oaxaca e estamos trabajando con al menos 10 lenguas diferentes en este en este proyecto tuvimos la fortuna de conocer una plataforma colaborativa que es un poco lo que va enmarcando nuestro trabajo también con la tecnología o nuestra relación con la tecnología que es esta plataforma que se llama Storyweaver esta es una plataforma que está desarrollada por una editorial en la India que se llama Prattan Books y ellos lo que querían ellas lo que querían era que cada niña niño pudiera tener por lo menos un libro con los libros impresos hay limitaciones y entonces vieron en un repositorio digital la posibilidad de poder acercar de una manera más sencilla con sus limitaciones también libros a una mayor cantidad de niñas y niños en la India y entonces al ser una editorial pudieron liberar los derechos de alguna manera para poder tener una plataforma donde pudieran leerse los libros pero fueron más allá empezaron también a promover la traducción en la misma plataforma de estos libros y entonces empezaron alrededor de 30 lenguas en la plataforma y ahorita tienen más de 350 lenguas a las que se pueden traducir los libros pero sobre todo en que son más de 300 lenguas en las que ya existe algún libro y muchas de estas lenguas son lenguas indígenas no solamente lenguas hegemónicas nosotras empezamos a trabajar hace cuatro años con esta plataforma y a compartirla activamente en todos los espacios posibles entonces si aquí hay alguna persona que trabaja o habla alguna lengua indígena y que quiera o esté interesada en crear material de lectura en esa lengua puede conocer la plataforma y crear también nuevos libros en esas lenguas actualmente tenemos más de mil libros en la plataforma en lenguas indígenas de México lo cual representa un avance significativo considerando que para crear un solo libro con ilustraciones es un proceso editorial bastante complejo y también bastante caro entonces este uso de las tecnologías también nos ha facilitado en este sentido poder tener recursos de calidad a costos accesibles para nosotros el modelo de publicación de Storyweaver es bastante sencillo y justo por lo sencillo es que es tan accesible ellas publican contenido abierto suben un libro con la licencia 4.0 que solo te pide atribución crean en la plataforma una interfaz muy sencilla para que tú puedas utilizar los recursos disponibles te dan las herramientas para poder hacer esta traducción entonces y después también promueven mucho la construcción de comunidades de práctica que es lo que hemos hecho en México y particularmente en este proyecto en el que estoy trabajando y que también en el Colmix estamos utilizando de ahí se han realizado varias actividades dentro del proyecto pero también con esta articulación que hemos hecho a lo largo de estos años entonces trabajamos otros encuentros de activismo digital en ese mismo espacio pero también jornadas de traducción y también trabajamos con otros con otros softwares o con otros programas con otras aplicaciones para crear interactivos y aquí hay un cartel por ejemplo de un taller recientemente que promovimos para crear interactivos con un programa que se llama Processing Bueno esa es como la parte de este proyecto un poco más institucional de alguna manera porque ha tenido este respaldo de la fundación Harpeloo de Endless y yo no quería dejar de mencionarlo porque ha sido un espacio en el que nosotras hemos podido interactuar conocer con otras personas pero el trabajo del Colmix que va muy ligado a eso va en una línea muy particular y esto tiene que ver con que va sobre todo sobre el pueblo Mije intercambiamos también experiencias trabajo capacitaciones con otros pueblos indígenas pero estamos enfocadas y estamos priorizando lo que hacemos en nuestra región aquí hay un mapa de Oaxaca que fue elaborado por nuestro compañero mapólogo y biólogo Julio César Gallardo y nos muestra como de una manera muy didáctica para diferenciar los pueblos indígenas el color verde pistache podría ser es la región Mije y aquí tenemos otro mapa que también hizo Julio que representa lo que nosotros llamamos la nación Mije siguiendo esta definición de jazz que un pueblo indígena es un pueblo una nación sin estado entonces esta es nuestra nación digamos puesta en términos como cartográficos más tradicionales pero que también hemos estado trabajando sobre eso en conversaciones que están inacabadas este mapa en particular nos muestra una preocupación central que tiene que ver con esto que les presenté previamente que es el desplazamiento lingüístico a pesar de que nosotras todavía aprendimos el Mije como primera lengua o como segunda lengua pero en un bilingüismo bastante temprano somos conscientes de que el desplazamiento lingüístico está acelerado y que estamos ante una situación que requiere también pues acciones aceleradas acciones pues mucho más contundentes en este sentido y que no podemos esperar que estas acciones se realicen por el Estado por las instituciones educativas o por los espacios de investigación sino que requiere sobre todo que nosotras empecemos a trabajar desde las propias comunidades o más bien a dar continuidad a los trabajos que ya se han realizado previamente por otras generaciones que nos anteceden entonces este es un mapa de riesgos en la región y como verán ninguna región está caracterizada o está en un color que pudiera decirnos que no está en riesgo sino que partimos de que todas las variantes de nuestra lengua están en riesgo y entonces el color amarillo más claro es un riesgo medio y de ahí al color más oscuro es como un riesgo más crítico entonces nuestro trabajo también intenta centrarse aunque en toda la región esperaríamos focalizar nuestro trabajo próximamente en estas regiones de más alto riesgo el Colmix es un colectivo es una red colaborativa regional a la que pertenecemos como varias personas de siete por lo menos comunidades hasta ahora nos dedicamos a la investigación a la divulgación y a la capacitación tanto entre nosotros mismos como también fuera de nosotros pero existe no es una organización constituida no tenemos una oficina todavía pero cada que hacemos una colaboración cada que hacemos una investigación cada que escribimos un artículo de reflexión sobre nuestra experiencia pues Colmix existe nos pueden buscar en facebook x y también pueden consultar nuestra página web una de las principales líneas como vieron en estos mapas ha sido que la divulgación que sobre todo realiza gráficamente nuestro compañero Julio César es estos gráficos infografías que son bastante útiles para poder difundir esta información que a veces cuando cuando se hace investigación sobre todo histórica pero también antropológica que se queda en las bibliotecas o se queda en los repositorios en las universidades y a veces solo se queda en los idiomas por ejemplo inglés y llegaron de una universidad extranjera entonces son trabajos de investigación que regularmente están disponibles pero no accesibles para las personas que estamos interesadas en conocer de alguna manera lo que se ha dicho o lo que se ha investigado lo que se ha escrito sobre nuestra lengua nuestra historia y nuestras comunidades entonces uno de los trabajos que también realizamos en el Colmix es acercar estos trabajos estas investigaciones pero también crear nuevas investigaciones o también hacer una nueva lectura de la documentación o de los archivos que existen entonces aquí nada más para ejemplificar hay un árbol de lenguas mijesoques que es como las lenguas con las que está emparentada el mije hay un mapa sobre rutas de comercio de café y hay una línea del tiempo sobre la historia mijesoque otra de las líneas que también trabajamos y que tienen que ver con Story Weaver por ejemplo es la creación la traducción y la edición de nuevos libros y nuevos materiales estamos convencidas de que necesitamos crear nuestros propios libros no solo digitales sino también impresos por el papel que todavía tiene el objeto porque todavía tiene un estatus entonces un libro es muy importante el hecho no solo de ver por internet o en facebook la lengua escrita sino también poder materializar nos ha llevado también a considerar que necesitamos si aprovechar las tecnologías pero también procurar algunos recursos para poder imprimir o también hacer algunas alianzas institucionales aquí estamos viendo materiales que son ejemplificativos del tipo de temas que tratamos el que está de su lado izquierdo es un libro de experimentos que se hizo para estudiantes de escuela secundaria y que tiene una historia muy particular porque fue un concurso que llamó el CONACYT que es el Consejo de Ciencia y Tecnología y este concurso decía que podían mandar material libros de experimentos para enseñanza de algunas materias y entonces Julio César junto con Luis Balbuena y Tonantzin que son parte de este equipo del Colmix mandaron este libro de experimentos en lengua mije sin traducción porque la convocatoria no decía que tuviera que estar en español Eso fue un poco complejo porque al final declararon de cierto ese concurso digamos en esta categoría y le dieron mención honorífica pero lo más grave y que justo pasa con las lenguas es que al siguiente año la convocatoria ya tenía un candado que decía que sólo se podían recibir materiales en español entonces en lugar de promover que se hiciera más creación desde las lenguas sobre los temas que fueran tuvimos este revés sin embargo este material existe se distribuye se utiliza porque con la mención honorífica se pudo imprimir el otro libro es Hananociencia Hanano Tecnología que fue un trabajo de traducción que se hizo con un investigador de la UNAM que estaba muy interesado en la divulgación de nanociencia y nanotecnología en lenguas indígenas y entonces se dio la oportunidad y Tonantzin y Julio fueron los que trabajaron en la traducción de estos libros que después de 10 años ya han encontrado ellos algunos problemas en la traducción sin embargo como un ejercicio inicial nos parece muy interesante y esperamos que puedan continuar haciéndose traducciones sobre eso algo algo muy importante de apuntar con la con la producción editorial que hacemos en el Colmix es que nos interesa sobre todo crear material monolingüe afortunadamente la situación de nuestra lengua en particular es ya podemos tomar esa decisión tenemos suficientes personas hablantes y venimos de un proceso en el que se ha promovido la lectura la enseñanza de la escritura en lengua mige porque hay un consenso bastante generalizado sobre las grafías para su escritura y ciertas normas muy básicas que se van a ir trabajando en los próximos años pero que es suficiente ahorita para que podamos tomar la decisión de editar de manera monolingüe y claro o sea con editar no es suficiente tenemos que llegar a los públicos que van a leer estos textos y entonces también estamos enfocados ahora a promover lecturas hacemos también lecturas conjuntas en redes sociales y esperamos próximamente también tener muchas más actividades y con la cuestión digital también hay compañeras y compañeros que ya están trabajando con muchos materiales y lo que hemos tratado de promover es que exista una una compartencia una una auto capacitación y entonces en este caso el ejemplo es la página del compañero Luis Balbona Gómez que tiene aplicaciones web en lengua Mije de manera monolingüe y si ustedes jugaron aquí el Wordle ya hay un Wordle en Mije cuando quieran jugar entonces tiene algunas palabras y Luis dio un taller para que personas interesadas en localizar ese juego en sus propias lenguas también lo pudieran hacer entonces ese es el tipo de actividades que también nos interesan promover lo otro es que esto lo podemos hacer porque venimos de un proceso mucho más amplio es decir podemos dedicarnos en este momento a promover publicaciones a promover páginas porque afortunadamente otras personas antes que nosotras trabajaron por más de 30 años por más de 40 años para que dentro de un contexto de defensa autonomía territorial educativa la lengua tuviera este lugar central y que y justamente es por eso que a nosotras nos interesa continuar esta lucha y que por lo menos en nuestra generación no veamos morir la lengua mija hay muchos otros proyectos afortunadamente en nuestra en nuestra región entre ellos la radio comunitaria Jambog están proyectos universitarios comunitarios donde también estamos colaborando hay bachilleratos comunitarios y hay universidades que también están intentando promover otro tipo de educación entre la juventud mija y también de pueblos vecinos además de esto que también se ocupa Colmix surgió con esta idea de si queremos también tener un espacio de reflexión de alguna manera todas las personas que formamos parte del Colmix salimos de nuestras comunidades a estudiar a las universidades y tenemos la inquietud de regresar a vivir y a trabajar en nuestras comunidades eso ya marca una diferencia de nuestro acercamiento de nuestras reflexiones nos posiciona en un espacio diferente entonces hemos tratado también de ser bastante conscientes de ese punto de enunciación en el que estamos y a pesar de esta diversidad de formaciones que tenemos porque hay compañeros biólogos programadores diseñadores lingüistas antropólogos educadores queremos también empezar a articular como todas estas reflexiones en cosas más concretas tuvimos hace siete ocho ocho años una situación de un plagio de un huipil de una blusa de la comunidad de Tlahuitoltepec y que eso fue posible porque alguien lo tuiteó en ese momento todavía se llamaba Twitter y entonces nos 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 entramos y empezamos a promover no sólo la denuncia del hecho sino también a promover un conocimiento de la diversidad de los textiles de nuestra región entonces de cómo algunas acciones de denuncia de reflexión también se van convirtiendo en un espacio para pues promover e intercambiar estos nuevos conocimientos y estos gráficos otra vez son cortesía de Julio César porque podría contarles más de esta situación pero es un poco más compleja pero estos son mapas que ustedes pueden encontrar en la página y que pueden descargar también para conocer más del caso y ahora ya cerca de finalizar quiero también a propósito de este espacio que congrega antropólogas y antropólogos compartirles que en estas reflexiones o en estas búsquedas de estos trabajos el pueblo Mije es un pueblo bastante etnografiado no sé cuál sería su correspondencia aquí en Brasil pero hay muchas investigaciones comparativamente con otros pueblos cercanos probablemente haya más investigaciones de otras comunidades pero en nuestra experiencia hay como como muchos antropólogos entonces este meme de que en una familia siempre hay un antropólogo a veces es es verdad en algunos casos entonces hicimos este ejercicio pensando en eso y decidimos buscar a estos antropólogos vivos que todavía podemos identificar y que se pudieran conectar a una plataforma digital para entrevistarlos nombramos esta serie de entrevistas entrevista al entrevistador y la intención es que queríamos saber por qué habían llegado a investigar nuestras comunidades seguramente ustedes si investigan comunidades que no son las propias saben por qué van a investigar esas comunidades por qué les interesa conocer esos temas por qué les interesa conocer cómo trabajan cómo danzan cómo comen entonces a nosotros nos daba curiosidad saber eso y qué fue lo que encontraron cuáles son sus conclusiones dónde están esos resultados cómo creen que les ayuda a las comunidades eso entonces como ir teniendo también una conversación sobre estos nuevos acercamientos y sobre todo también porque ya hay por lo menos dos generaciones de antropólogos mijes en nuestra región entonces no es un ejercicio como transgresor en el sentido de que somos personas que no estamos con estos conocimientos sino que también son hay personas y algunos de estos antropólogos participan en estas entrevistas o abogados o politólogos creo también en algunas entrevistas y ha sido un ejercicio muy interesante pero hemos dejado de hacer el ejercicio porque después de ocho entrevistas nos dimos cuenta que otra vez se volvió problemático en algo que para nosotras era un espacio en el que podíamos justamente voltear este lente parecía que había como una lectura desde fuera de que nosotros estábamos validando a los antropólogos y entonces se volvió un espacio en el que ya nos decían si ustedes son amigas amigos del Colmix entonces les van a hacer sus entrevistas para darles una estrellita de que lo hicieron bien y ese no era el objetivo pero justamente se dan situaciones de este tipo en el que se plantea una cuestión y también se vuelve a tergiversar algo que hacemos o que hacíamos o que hicimos en estas entrevistas es enunciar claramente al inicio que esperábamos que ese ejercicio no se etnografiara que eso no era un ejercicio para que los antropólogos otra vez no se etnografiaran de cómo estábamos tratando de voltear esta cámara y lo que hemos visto obviamente en estos años es que sí lo hacen porque mencionan que estos de este colectivo están haciendo esto y qué interesante ejercicio de no entonces ya hay teorías de por qué se hace y de cómo se hace y de cómo por decir algo entonces otra vez es como pensar y ahora que estaban hablando de estas autoetnografías o que todavía no hay muchas etnografías sobre trayectorias escolares por ejemplo aquí que están empezando con este proceso de acceso como mayor cantidad de acceso de estudiantes de pueblos indígenas o de otros pueblos en los Mijes o en Oaxaca o en México tenemos como bastantes trabajos que etnografían las trayectorias escolares entonces como que sentíamos de alguna manera que una vez que nos hacen una etnografía sobre cómo fuimos a la escuela cómo accedimos cómo nos fue y todo eso ahora van a publicar o ya han publicado cómo usamos internet y también cómo usamos las plataformas digitales para hacer este ejercicio de validación o de confrontación con las personas que nos investigaron previamente entonces esto se ha vuelto problemático en este como en este sentido también entonces hemos planteado otras conversaciones con investigadoras de otros pueblos indígenas que están en la academia en instituciones de investigación y hace un tiempo tuvimos un panel una conversación bastante interesante que esperamos que sea como uno de varios que es protocolos comunitarios y éticos para la investigación en territorios indígenas la doctora Emiliana Cruz es una investigadora chatina de Oaxaca también ha hecho mucho trabajo también de reflexión sobre cómo las personas de pueblos indígenas hacemos investigación en nuestras propias comunidades y cuáles son las implicaciones entonces si ustedes buscan Emiliana Cruz México chatina seguramente van a poder encontrar estos trabajos y recientemente como un poco en este planteamiento de cómo nos relacionamos con la academia de maneras diferentes que todavía es bastante complejo tuvimos la invitación de investigadores de la universidad iberoamericana del departamento de antropología para coordinar como editores invitados una revista de ciencias sociales y en esa en ese ejercicio que duró como medio año este año y que ya salió el número lo pueden consultar y planteamos diálogos y perspectivas actuales sobre la investigación desde los pueblos indígenas y la invitación que hacíamos a otras personas pertenecientes a pueblos indígenas es a que pudieran enviar textos en sus lenguas sobre temas que quisieran estamos acostumbradas a que las personas como este día por lo menos en México a que si somos de pueblos indígenas escribimos sobre pueblos indígenas o que si vas a escribir algo en tu lengua seguramente son leyendas o son historias de la tradición oral y todavía no se piensa que también se puede construir otro tipo de narrativas o también nos puede interesar etnografiar un centro comercial o algo parecido entonces hacíamos como este ejercicio tratando de diversificar llegó un texto en lengua mije que está publicado de manera bilingüe y llegaron también otros trabajos de investigadores de otros pueblos indígenas mayas zapotecos una investigadora muy brillante zapoteca que trabaja sobre representación sobre textiles entonces este es un primer ejercicio no sabemos si va a si va a funcionar si qué resultados va a tener por lo pronto el 30 de noviembre tenemos tenemos la presentación de este número en redes sociales del córmix entonces sólo para terminar algunas consideraciones sobre la primera parte que hacíamos es que les comentaba sobre el trabajo con proyectos digitales obviamente sigue siendo la conectividad ese sigue siendo el principal asunto a pesar de que hay mayor conectividad de que hay proyectos que están tratando de crear mejores conexiones de internet o las mismas comunidades están tratando de hacerlo sigue haciendo un acceso inequitativo porque el internet es de mala calidad y también hay cosas como la autonomía tecnológica la soberanía de datos que son temas que nosotros estamos recién llegando a esto de así como se usan las computadoras cuando ya estamos viendo que hay problemas que se presentan ahora con todo esto de la inteligencia artificial entonces estamos también tratando de reflexionar sobre seguridad digital sobre software libre sobre autonomía tecnológica entonces todo eso también nos lleva a preguntarnos qué tipo de algoritmos queremos alimentar en estas tecnologías y algo que en el Colmix siempre tratamos de cuestionar es cuál es el impacto real de nuestro trabajo en nuestras comunidades no quisiéramos solo pasarnos haciendo estos diálogos en los que aprendemos mucho sin dejar de seguir trabajando o seguir realmente conectados con esto que nos promueve muchas gracias de profes visitando en UFMG en USP en Universidad de Cabo Verde en Chicago y Oxford trabaja con antropología de los coletivos afroindígenas y religiones de matriz africana pesquisa actualmente cosmopolíticas de religiones de matriz africana en Brasil relaciones afroindígenas y teorías locales de contramestiçaje a partir de pesquisa de campo en terreno de Matamba Tombeci Neto en Ilhéus en Sul da Bahia Muito obrigado Márcio por ter aceitado nosso convite por finalmente conhecer Goiânia agora no final do nosso evento para encerrar Obrigada Márcio Está funcionando? Não Eu tenho uma certa dificuldade com essa coisa do microfone e da leitura mas enfim boa noite a todo mundo eu que queria agradecer demais a toda equipe da organização do react em especial a Suzane pelo convite pelo trabalho imenso que eu sei que esse tipo de coisa dá queria agradecer também a todo mundo resistente que está aí depois de dias intensos e aí para escutar a gente dizer que para mim também foi uma honra enorme além de ser um prazer estar dividindo essa mesa com a Tarreu e como ela lembrou a gente descobriu que tem um amigo comum que acho que uma coisa bom em Liel dizem que não há nada que acontece por acaso que na verdade o Floriberto Vázquez que é um indígena que foi um das primeiras pessoas a fazer o mestrado no Museu Nacional um dos primeiros indígenas a fazer o mestrado no Museu Nacional antes do sistema de cota brasileiro se beneficiando do sistema de cotas da Fundação For e felizmente eu continuei mantendo contato com ele e eu acho que ele junto com mais talvez o Tonico Benítez e mais alguém foram como os precursores do impacto que teve pelo menos no meu pensamento a presença de pessoas que vieram de outros meios de pensar que é um conceito que eu vou tentar desenvolver aqui no Museu Nacional e na minha trajetória acadêmica então tem algo aqui também tem algo assim um pouco aqui eu acho também de um certo encontro cosmopolítico que acabou se dando eu acompanhei a REACT e o antigo GEACT que se chamava o grupo de estudo de antropologização e tecnologia acho que desde a sua criação justamente porque a Suzane estava fazendo o doutorado lá no museu e eu acabei participando de diversos encontros mas essa aqui é a primeira vez que eu recebi essa honra super arriscada de fazer uma conferência e além de tudo uma conferência de encerramento que é enfim com tudo que isso implica eu me lembro muito bem que sempre que eu fui convidado eu me desculpava eu vou voltar a me desculpar por estar falando de ou em um campo no qual nem de longe eu sou um especialista e no entanto quando eu estava preparando essas desculpas para apresentar para vocês eu comecei a dar uma olhada nos temas das últimas reuniões em especial no tema dessa reunião e eu tive uma ligeira sensação de que ao longo dos anos essa é a nona reunião então de dois em dois anos um bocado de tempo então ao longo desses anos todos eu tive a sensação que teve uma certa uma certa mudança uma certa inflexão na história do react eu vou chutar isso vocês que trabalham mais nisso por um lado uma dupla inflexão eu diria por um lado eu tive a impressão que tem começou a haver em um certo momento um deslocamento parcial dos estudos acerca dos modos de funcionamento específicos ou empíricos das ciências e das tecnologias para um estudo do que a gente poderia chamar das suas consequências intencionais ou não intencionais não me parece casual que o tema desse encontro seja crises climáticas e por outro lado eu acho que também começou a haver uma inflexão na direção de uma abertura em direção àquilo que sempre pareceu fora do campo da ciência e tecnologia o que eu vou chamar provisoriamente entre muitas aspas de saberes nativos ou não científicos ou não acadêmicos assim eu lembro se em 1996 o Latour pôde escrever que as ideias acerca da ciência não podiam permanecer as mesmas depois que a antropologia da ciência se dedicou a descrever como a ciência de fato funcionava eu acho que agora é possível perguntar se a antropologia enquanto prática científica pode permanecer a mesma depois que foi obrigada a tratar simetricamente não apenas dos cientistas físicos ou naturais e incorporando agora os efeitos não necessariamente científicos do que cientistas fazem mas não apenas isso e também os saberes que ela a antropologia e a ciência em geral costumavam manter a uma cuidadosa distância eu tive assim a sensação que é como se a antropologia da ciência e da tecnologia que para mim como eu disse vejo de fora o campo sempre tive a sensação que ela corria um certo risco de ser atraída demais e absorvida pelo seu objeto mas tudo se passa como se tivesse havido uma contra reação a isso e essa antropologia da ciência e tecnologia tivesse de algum modo retornando a uma velha tradição antropológica que é aquela de se voltar para aquilo com o que o ocidente se recusa a estabelecer qualquer aliança como dizia Pierre Clastres há muito tempo essa apresentação visa justamente refletir um pouco sobre esse segundo ponto ou seja o que eu chamaria de um encurtamento da distância entre saberes acadêmicos e não acadêmicos ela também ela faz parte essa apresentação de um projeto que eu estou desenvolvendo em conjunto com um amigo e colega Vladimir Moreira Lima e eu é muito importante para mim dizer que embora claro eu tenha redigido essa apresentação eu considero que o Vladimir de fato é um coautor dela e que de algum modo eu me sinto bastante embaraçado de estar apresentando isso sozinho também queria me desculpar por trazer algo ao começo de um projeto muito abstrato eu diria e que pode parecer excessivamente ousado ousado tanto no sentido usual da palavra de algo arriscado mas também naquele que se emprega o termo na Bahia o de atrevimento o mesmo de abuso porque eu sei que nos próximos 40 minutos espero ser tão pontual quanto a Tarreio nos próximos 40 minutos eu vou estar andando um pouco na corda bamba ou como se diz em lugares mais frios eu vou estar andando sobre o gelo fino o que me leva a adotar como uma espécie de epígrafe uma coisa linda que mãe Olga de Alaqueta que mãe Olga de Alaqueta a grande Alorixá do terreiro do Alaqueta que faleceu em 2005 uma coisa lindíssima que ela disse no primeiro encontro das nações de Candomblé em 1981 e eu a cito eu gostaria não de agradar a vocês porque a gente não faz nada para agradar a gente diz uma coisa para se conversar para se estudar para pensar eu ousaria acrescentar grosso modo muito grosso modo o ponto de partida do trabalho que Vladimir e eu estamos desenvolvendo é o que a gente poderia chamar da ressonância ou da confluência como preferirem de duas reflexões a primeira é a luminosa resposta que Antônio Bispo dos Santos deu a belíssima pergunta feita por Dandara Rodrigues Dornelis numa entrevista de 2021 Dandara argumenta e eu a cito que estou citando na academia as encruzilhadas vem se tornando um conceito ao passo que o povo de terreiro sabe há séculos que as encruzilhadas são lugares muito particulares que permitem feitos feitiços encantarias e possibilidades e ela pergunta o que o senhor acha disso e eu tenho que citar a resposta do Antônio Bispo por extenso na verdade diz ele as encruzilhadas são espaços germinantes não são um conceito e é esse que é o grande debate a academia vive insistindo para que nossas palavras sejam palavras tratadas como conceito mas nossas palavras não são conceitos as nossas palavras são germinantes elas são sementes nós da oralidade somos lavradores e lavradoras das palavras mas na escrita também se lavra as palavras tem umas pessoas que dizem que os saberes deles são ciência e que os nossos são ciência também eu digo não o meu não é ciência não o meu é saber orgânico é sabedoria e o deles é sintético então é isso ele conclui a gente precisa praticar os nossos nomes aliás eu tinha dado o título dessa apresentação de a antropologia diante dos saberes sintéticos dos saberes orgânicos desculpe que é exatamente esse conceito que o bispo conceito lá vou eu é justamente é justamente é justamente essa semente que o bispo lançou para a gente bom Vladimir e eu eu vou cometer vários atos terríveis falhos disso vocês sabem por que eu não preciso me explicar já me desculpo antecipadamente Vladimir e eu lemos essa formulação do Antônio Bispo dos Santos como uma interpelação uma verdadeira interpelação a toda tentativa bem intencionada caridosa ou meliflua de assimilar outros pensamentos ao nosso e assim nós fomos inevitavelmente remitidos a um quase debate é a segunda reflexão que eu falei que o nosso trabalho vinha dessas duas reflexões nós fomos remitidos a um quase debate ocorrido em 2001 entre duas filósofas Isabelle Stengers e Anne Coerriand ao comentar de passagem um texto de Stengers Coerriand discorda da sua ênfase no caráter não filosófico do pensamento de Félix Guattari e sugere que essa qualificação desse pensamento como não filosófico implica uma desqualificação do pensamento do Guattari Stengers responde em uma carta em que ela discute justamente se a diferença entre o filosófico e o não filosófico e eu acrescentaria entre o científico e o não científico se essa diferença tem que ser obrigatoriamente pensada na chave de algum tipo de hierarquização o que nós estamos nos propondo a fazer Vladimir e eu é de algum modo estender o alcance dessa questão lembrando por um lado que nomear é sempre uma prática política essencial como aliás reconhecem tanto Antônio Bispo dos Santos como Isabelle Stengers e lembrar também que em contraste com a ideia de encruzilhada como conceito o próprio Guattari muitas vezes se referia aos seus conceitos como encruzilhadas bom então essa chamemos ressonância ou confluência entre as reflexões de Bispo dos Santos e Stengers nos convidou a mim e o Vladimir a considerar com mais cuidado as perturbações potencialmente produtivas que o encontro dessas diferentes tradições de pensamento e de prática pode introduzir em debates mais ou menos recentes acerca das práticas científicas em geral e do conhecimento antropológico em particular o Vladimir é um filósofo nós estamos fazendo esse trabalho um pouco na junção então eu redigi isso aqui como um antropólogo por isso que às vezes eu uso a primeira pessoa às vezes eu uso a primeira do plural como nós sabemos a antropologia costuma ser tratada às vezes como um ramo da ciência às vezes como um saber assim mais humano que poderia ser aproximado da filosofia e por alguns até mesmo da arte a publicação em 1991 de O Que é a Filosofia de Deleuze Guattari relançou e complicou essas questões em função do fato de que nesse livro os autores podem parecer estar estabelecendo uma separação entre a ciência que operaria por meio de funções a arte que produziria blocos de afetos e perceptos e a filosofia que seria a única criadora de conceitos não são poucos aliás os que se dedicaram a apontar um suposto caráter eurocêntrico e discriminatório nessas distinções de Deleuze Guattari nesse contexto a questão do estatuto atribuído pela antropologia aos pensamentos com as quais ela entra em contato poderia ser recolocada mais ou menos assim poderiam mesmo esses pensamentos ou deveriam mesmo esses pensamentos ser definidos como formas de ciência de filosofia e de arte eles necessariamente procedem por meio de funções afetos perceptos e conceitos em qualquer dos casos quais seriam as relações entre as ideias antropológicas e aquelas a que a antropologia se dedica a compreender possuiriam exatamente o mesmo estatuto haveria algum tipo de relação hierárquica entre elas bem por outro lado a irrupção no meio acadêmico de pensamentos oriundos de coletivos tradicionalmente estudados pela antropologia como simples objetos não poderia ou não deveria deixar de infletir o modo como essas questões são pensadas praticamente desde as origens da antropologia refletindo sobre o que poderíamos chamar de reconhecimento progressivo pelo que se costuma chamar de reconhecimento progressivo por parte da antropologia das ideias noções representações ditas nativas do suposto reconhecimento delas como verdadeiras teorias ciências filosofias eu acho que a primeira coisa que é interessante constatar é que esse reconhecimento não tem nada de novo ele é praticamente contemporâneo a origem da antropologia para fazer uma referência muito velha fundadora em 1871 Tyler definia o animismo que para ele era a definição da religião ele definia o animismo como uma consistente e racional filosofia obviamente ele acrescenta o adjetivo primitiva uma consistente e racional filosofia primitiva em 37 Evans Pritchard escrevia eu cito o conceito de bruxaria fornece ao Zazandi uma filosofia natural sublinhei por meio da qual são explicadas as relações entre os homens e os infortúnios e meios prontos estereotipados para reagir a esses infortúnios fim de citação em 1945 Padre Tempels publicou um livro chamado A Filosofia Banto na década de 60 Robin Horton se dedicou a apontar as semelhanças entre o método científico e as práticas das sociedades ditas tradicionais em 62 como todo mundo sabe Levi-Strauss nos convidava a apreciar e a gostar da ciência do concreto sempre tem um adjetivo vocês estão notando primitiva natural do concreto e por aí vai em 1985 Joanna Overing observava a necessidade de modificarmos o nosso vocabulário a respeito dos saberes indígenas para não nos limitarmos ao uso de termos como cosmologia para não nos limitarmos aos termos de cosmologia representações e concepções e termos a coragem de usar termos que costumávamos reservar apenas a nós mesmos como filosofias e epistemologias e eu creio que nos últimos 20 anos vem se acentuando na prática antropológica uma tendência a fazer sublimo essa palavra também uma tendência a fazer equivaler pensamentos não ocidentais e pensamento filosófico ponto ao qual eu já vou retornar mas antes eu acho que talvez fosse importante isso que eu acabei de frisar mas voltar numa observação da própria Stanger nesse debate com a Anne Cuerrion que eu mencionei esse fato que eu acabei de dizer que sempre que se entre aspas essas duas palavras eu queria sublinhar reconhecer equivaler essas duas coisas aí sempre que se reconhece a equivalência entre filosofia e ciência e saberes não ocidentais acrescenta-se um adjetivo assim fala-se como nós vimos em filosofia natural em ciência primitiva em ciência selvagem em ciência do concreto e assim por diante Stanger escreve assim eu vou citar eu não quero falar de ciências chinesas aztecas indianas africanas etc pelo menos da forma a supor uma continuidade com as ciências modernas também não quero protestar que existe sim uma filosofia chinesa etc as pessoas pensam criam testam tentam raciocinam especulam verificam em todos os lugares o cientista e o próprio filósofo respondem a uma razão contingente e aqueles que foram produzidos por outras razões contingentes não devem ser defendidos como se lhes faltasse alguma coisa fim da citação nesse sentido e eu queria também dizer que eu estou me incluindo nessa tradição de buscar fazer equivaler pensamento não ocidental ciência e filosofia todo o meu trabalho sobre política era baseado nisso então nesse sentido eu vislumbro em parte da prática antropológica contemporânea incluindo a minha mesmo um problema que consiste um pouco rápido demais na colocação em equivalência de outros meios de pensar com os nossos meios de pensar quando eu digo nossos quer dizer os meios de pensar dominantes naquilo que se convencionou chamar de ocidente que obviamente não são os únicos nem mesmo no ocidente mas é nesse sentido a palavra nossa está sempre referida a isso meu objetivo e do Vladimir contudo não é de jeito nenhum simplesmente desqualificar essa colocação em equivalência mas nós queríamos problematizá-la e nós sabemos como eu já afirmei que dadas as implicações ético-políticas da questão trata-se de uma coisa bastante arriscada nossa preferência por essa expressão meios de pensar em vez de por exemplo modos de pensar que é como se costuma dizer mas a nossa preferência por meios de pensar deriva do fato de que além de evitar fantasmas teleológicos o termo meio serve para conotar tanto aquilo que se pensa como o modo como se pensa o que se faz ao pensar e talvez sobretudo o ambiente no qual se pensa o meio no sentido de meio nós acreditamos que assim podemos trazer para o primeiro plano o caráter propriamente ecológico que queríamos atribuir a nossa questão no sentido dessa ecologia ampliada de ecologia das práticas da qual Isabelle Stanger fala ou seja o fato de que ao se enxertar no meio acadêmico o pensamento não acadêmico enfrenta todos os desafios com os quais um organismo se defronta quando muda de ambiente e ao mesmo tempo impõe a esse ambiente uma série de desafios ao mesmo tempo ele abre novas possibilidades não só para si mesmo mas também para aquele meio no qual ele se enxerta ou foi enxertado não se trata aqui de jeito nenhum de falar apenas de si mesmo de si mesmo mas trata-se sim como sugeriu Deleuze de um esforço para não falar em nome dos outros e de se for necessário envolver esses outros na conversa como sempre o é em antropologia fazê-lo com respeito e sobretudo evitando colocar-se de fora ou acima da situação significa também resistir às tentações simplistas reducionistas maniqueístas que consistem não apenas em se arvorar o direito de dizer o que as coisas realmente são ou pior como deveriam ser por meio de valorações e hierarquizações pretensamente universais como demonstrou dona Harway em um dos mais importantes textos da história do pensamento não há saber que não esteja situado não há truque da caverna não há ponto de vista de Deus não há universais em princípio ninguém está mais autorizado do que outros a falar do que quer que seja nossa questão é pensar os problemas no sentido nobre do termo colocados esse ponto eu queria frisar minha questão com a do lado de mim é pensar os problemas colocados ao pensamento acadêmico em geral e a antropologia em particular quando esta e este se veem obrigados a se defrontar e a levar a sério outros saberes e meios de pensamento os mesmos que estavam acostumados a desconsiderar ou no máximo a tratar com condescendência e tolerância exatamente esses saberes que Antônio Bispo dos Santos denomina orgânicos a meu ver no sentido de vitais e criativos saberes que evidentemente não pretendemos em hipótese alguma questionar ou criticar ao contrário e esse ponto é crucial trata-se de refletir a partir dos questionamentos que esses saberes impõem àqueles que como eu estão como disse há 40 anos atrás Guattari de Deleuze plantados amarrados como uma cabra à universidade o gatilho dessa reflexão talvez tenha sido pois um certo estranhamento sentido por Vladimir e por mim com o modo pelo qual vem se dando a discussão sobre a relação entre o pensamento acadêmico e aquele pensamento desenvolvido por pensadores e pensadores situados fora no sentido radical do termo fora da academia bem como sobre o tipo de leitura que vem sendo feita desses pensamentos leitura que Vladimir e eu tendemos às vezes a considerar um pouco simplificadora afinal depois de passar muito tempo negando a esses pensamentos o próprio estatuto de pensamento existe uma tendência hoje tanto do lado da antropologia quanto da filosofia daí a nossa parceria uma tendência a eu friso de novo essa palavra reconhecê-los como forma legítima de pensar friso outra vez equivalentes às que se desenvolveram na ciência ou na filosofia o que nós estamos querendo pensar são basicamente duas questões qual é o alcance desse reconhecimento de outros pensamentos como filosofias ou ciências equivalentes às nossas segundo qual o efeito desse reconhecimento para o próprio pensamento acadêmico filosófico e antropológico questões que aparecem tanto do lado da antropologia que mal ou bem em geral mais mal do que bem sempre se pretendeu interlocutora desses outros pensamentos mas também se colocam para a filosofia e também afinal de contas acabaram se colocando para os meios de pensar que estão fora da academia a nós nos parece que há algo paradoxal nesse jogo vertical horizontal de negar e conceder estatuto filosófico ou científico ao pensamento dos outros guardadas as devidas proporções lembra um pouco algo que Levi-Strauss havia escrito já em 1952 e que ele havia tratado como o que ele chama de uma espécie de paradoxo do desenvolvimento naquele famoso texto raça e história ele diz em algum momento de que adianta proclamarmos abstratamente que não existe evolução da humanidade que a própria noção de progresso é duvidosa que as sociedades aplicam seus esforços e se desenvolvem em linhas que seria impossível unificar e hierarquizar quando essas mesmas sociedades parecem reconhecer o padrão ocidental como aquele que deveria ser usado ao mesmo tempo como objetivo e como medida claro que Levi-Strauss que não era bobo logo acrescenta que essa suposta escolha pelo padrão ocidental não é escolha de jeito nenhum não é tão espontânea quanto o ocidente gosta de imaginar e que eu o cito resulta de uma resulta menos de uma decisão livre do que de uma ausência de opção deixa eu só antes de eu ter que pegar de novo a cópia que eu tinha dado para ela que aconteceu algo misterioso aqui o original desapareceu mas a cópia sobreviveu isso isso é incrível é um fenômeno realmente metafísico então tudo se passa tudo se passa na verdade como se essas sociedades de que o Levi-Strauss falando e esses meios de pensar do qual nós estamos falando nos interpelassem com questões muito complicadas para nós mais ou menos assim como se elas dissessem ao mesmo tempo para a gente nós queremos ser como vocês pois nós já fomos sempre fomos ainda somos iguais a vocês porque afinal também temos uma civilização uma filosofia uma ciência etc mas isso não deve obliterar o fato de que subjacentes a essas questões há outras que em circunstâncias mais favoráveis mais favoráveis são explicitamente formuladas a nós somos diferentes de vocês ou quem disse que queremos ser iguais a vocês de todo modo como adiantei nos últimos 20 anos essa suposta equivalência que o pensamento ocidental às vezes gosta de postular entre ele mesmo e outros meios de pensar parece vir se recentrando em torno do pensamento filosófico e não mais do científico pensamento filosófico que passou a ser acionado como um meio de reconhecimento da dignidade dos outros meios de pensar parafraseando Stengers uma espécie de vontade de fazer filosofia que evidentemente não diz respeito apenas aos pensamentos de que falamos mas também e talvez principalmente ao nosso próprio pensamento afinal o viés epistemologizante de Lévi-Strauss por exemplo o viés epistemologizante que Lévi-Strauss por exemplo atribuía o pensamento selvagem se coadunava perfeitamente com sua insistência no caráter científico da própria antropologia do mesmo modo quando se supõe o caráter filosófico de pensamentos não ocidentais em geral se costuma imaginar a prática antropológica ela também como uma forma de filosofia como fica implícito na tão superestimada formulação de Timingold sobre a antropologia ser filosofia com o povo dentro e aqui eu sinto que eu devo sublinhar que uma restrição que Vladimir e eu decidimos adotar restrição no sentido que a Stanguers usa o termo uma restrição que nós decidimos adotar é que nós não pretendemos nos colocar na posição de quem pode definir com autoridade o que seria filosófico científico artístico ou o que quer que seja e repetir que não pensamos ser possível adotar posições simplistas reducionistas ou maniqueístas uma vez que a utilização ou não desses termos para falar de outros meios de pensamento não é apenas uma questão epistemológica ou metodológica ela é também talvez sobretudo uma questão política e ética nós queremos apenas frisar que assim como as posições hierarquizantes também as posturas supostamente democratizantes possuem seus riscos e que nós devemos estar atentas a ela entre esses riscos encontram-se alguns procedimentos que nós denominamos de procedimentos de neutralização por exemplo celebrar de modo abstrato a riqueza dos outros pensamentos em um procedimento que muitas vezes beira a folclorização e que é difícil de distinguir de uma certa forma de apropriação cultural que nós poderíamos talvez denominar apropriação intelectual neutralização que parece se apresentar de dois modos talvez complementares seja pela simples inversão da hierarquização dos saberes ao afirmar que o saber acadêmico não vale muita coisa diante dos saberes vividos mas é claro seguindo com todos os demais rituais acadêmicos ou ao sustentar de modo algo melífluo que no fundo o pensamento acadêmico e esses outros pensamentos são a mesma coisa mas o problema é que essa mesma coisa que todo mundo faria consiste em geral em pressupor que no mundo que todo mundo no fundo faz o que nós fazemos na academia o que nos obriga a lembrar aqui ainda que de passagem uma hipótese desenvolvida por Guattari de que a colocação em equivalência generalizada é a operação capitalística por excelência na medida em que as singularidades dos valores das subjetividades das criações são reduzidas a termos quantificáveis o que permite que tudo possa entrar num mercado generalizado e consequente paradoxalmente ser hierarquizado como vimos o ato de nomear é uma prática de poder que tem suas armadilhas e se ele em geral procede por inferiorização nós temos ciência e filosofia eles tem apenas saberes e crenças ele também pode proceder por algo que eu chamaria de similarização todo mundo tem ciência filosofia conceitos que afinal de contas são ideias que fomos nós que inventamos a questão é como escapar dessa dupla armadilha dizer que todo mundo tem ciência filosofia conceitos tem um lado inquestionavelmente interessante e muitas vezes politicamente importante ao mesmo tempo pode sugerir que as formas dominantes de pensar no ocidente que nós sabemos que são datadas e que estão ligadas a grandes processos de opressão e mesmo de genocídio da Grécia clássica à modernidade então pode sugerir que as formas dominantes de pensar no ocidente se confundem com o pensamento em geral e possuem além do mais a virtude de conferir a outros pensamentos uma espécie de atestado de idoneidade como um filósofo que querendo elogiar Davi Kopenawa disse ao grande xamã e pensador Yanomami que não queria analisar seu pensamento como um xamã queria analisar o pensamento dele como um filósofo é nesse sentido que nós gostaríamos de conectar a ressonância entre as reflexões de Stangerz e Querriam por um lado Bispo dos Santos e Dandara Dornelis de outro com um duplo acontecimento bastante concreto e mais ou menos recente que pode nos permitir situar melhor essa irrupção no meio acadêmico de pensamentos que mesmo quando dirigidos a este meio não pretendem dele fazer parte trata-se do evento mais importante da história da universidade brasileira desde a sua fundação a eclosão das políticas de ação afirmativa incluindo aí o que costuma ser denominado política de cotas e o que chamamos de encontro de saberes o que gostaríamos de reter desse evento ou duplo evento não é tanto o seu valor intrínseco de reparação com as oportunidades que tem aberto para pessoas sempre excluídas do meio acadêmico ponto evidentemente crucial mas já bastante trabalhado o que nesse momento nós queríamos reter é o potencial de transformação contido nesse duplo evento em relação a aquelas e aqueles historicamente não atingidos pela exclusão ou seja o que esse evento significa em termos da abertura de possíveis para a própria academia para a universidade e de modo mais geral para os nossos próprios meios de pensar o evento ações afirmativas encurtou a distância entre o campo acadêmico e o não acadêmico por um lado colocando o campo não acadêmico dentro do primeiro com os encontros de saberes e por outro de alguma forma empurrando o pensamento acadêmico para fora da academia ao fazê-lo alcançar aquelas e aqueles que sempre tinham sido excluídos por esse meio acadêmico esses novos agenciamentos permitem e ao mesmo tempo exigem que a questão de como relacionar esses pensamentos e de como se relacionar com esses pensamentos seja recolocada eu acho no caso específico da antropologia isso não significa que essas formas de relação sejam absolutamente novas mas apenas que talvez revelem melhor algo que sempre esteve presente na prática antropológica mas que as e os praticantes tem uma certa dificuldade em reconhecer como eu escutei no recente encontro da Salsa em Letícia na Colômbia do antropólogo Bará Silvio Barreto e eu cito de memória ele disse ninguém nunca fez antropologia sozinho e eu diria que essa proposição não diz respeito apenas a trabalhos mais concretos ou localizados mas incide na própria formação das teorias antropológicas e até mesmo do pensamento ocidental como um todo o que ademais permite reintroduzir a filosofia na conversa em 57 em 1957 Emmanuel Levinas demonstrou a influência dos trabalhos etnológicos de Levi-Brill sobre a filosofia europeia como um todo Rousseau Merleau-Ponty etc e sugeriu que essa influência proveria na verdade dos povos que Levi-Brill pretendia estudar que teriam assim afetado o pensamento ocidental por meio do Levi-Brill na mesma direção e bem mais recentemente a Isaiah Wilner vem demonstrando como os Quachyutli moldaram rizomaticamente o pensamento de Franz Boas ao menos tanto quanto suas sempre lembradas raízes europeias do mesmo modo o pensamento de Pierre Clastres e por meio deste dos Guayaquí dos Guarani e outros povos ameríndios foi fundamental para a filosofia de Deleuze e chega a ser quase consensual que o pensamento ameríndio tenha moldado o de Levi-Strauss o qual como se sabe transformou todo o pensamento ocidental o que também significa admitir que sempre houve povo ou povos dentro da filosofia e reconheçamos que às vezes foi a antropologia que tentou tirá-los daí nesse contexto a mais do que justa celebração de pensadoras e pensadores não acadêmicos com muitas citações e mesmo com sua presença na bibliografia de cursos acadêmicos não deve fazer esquecer que por meio delas e deles são sempre meios de pensar coletivos que nos chegam essa celebração individualizada quando exclusivista comporta algumas armadilhas que parecem substituir a simples exclusão a qual essas pensadoras e pensadores foram submetidos como vimos a bondade com que se atribui o honroso reconhecimento como filosofia como vimos a bondade com que se atribui com que se distribui honrosos reconhecimentos a pessoas como filósofas ou antropólogas ameaça fazer esquecer que tanto filosofia quanto antropologia são apenas pequenos e em geral desastrosos acidentes na história do pensamento e que por isso mesmo não possuem nenhum direito de exclusividade sobre o que significa pensar ou sobre o direito de decidir o que é pensar criar conceitos funções afetos e perceptos para ficar nas belas definições de filosofia ciência e arte propostas por Deleuze e Guattari não é nem mais nem menos do que criar uma série de outras coisas rituais mitos provérbios fórmulas e assim por diante que a filosofia e a antropologia possam aprender algo com outros meios de pensar e com pensadoras e pensadores de outras tradições não exige a conversão destas e destes em filósofos ou filósofas antropólogos ou antropólogas sob pena de um retorno ao etnocentrismo do qual se queria escapar não vou ser tão pontual quanto o caráter criativo por meio do qual Deleuze e Guattari definem a filosofia e a ciência e a arte não pode ser pensado como exclusivo dos nossos meios de pensar e qualquer prática coletiva poderia e deveria ser pensada sob o signo da criatividade o que elas criam claro é a questão relacionar-se com ou mesmo analisar outros meios de pensamento não consiste certamente em relegá-los ao seu ingerado senso comum mas ao mesmo tempo não exige supor que sejam filosóficos científicos artísticos nem imaginar que precisem ser apresentados como algo mais ou menos espontâneo naturalmente ancorado na tradição que nós teríamos que explicar explicitar ou ajudar a exprimir outra armadilha que se oculta na tentativa de levar a sério esses pensamentos é supor que tudo nele seja evidente e que bastaria citá-los ou mesmo brandi-los para que o bem esteja feito é um procedimento bastante infrequente mesmo em trabalhos de boa vontade que pretendem descolonizar o pensamento e que algumas vezes acabam por eclipsar a substância mesma do que está sendo aparentemente celebrado por meio de categorias vindas de outra parte inclusive a de descolonizar em suma se não há nada de necessariamente honroso em fazer equivaler pensadoras e pensadores não acadêmicos com nossas filosofias e ciências seria vergonhoso supor que possam ser lidas ou ouvidas sem o habitual respeito a atenção e deferência que costumamos dedicar a estas o que nos obriga a encarar a questão de outro ponto de vista que é o ponto de vista desses outros pensamentos como sabemos uma das coisas que esses outros pensamentos nos ensinam é que a relação entre meios de pensar diferentes não precisa e não deve se dar segundo a alternativa ocidental clássica ou um destrói o outro ou ambos se combinam numa terceira coisa como repete sempre Antônio Bispo dos Santos nem tudo que se ajunta se mistura o que não significa claro que se a juntar não seja uma operação potencialmente interessante ou criativa a questão é como aproximar ou conectar pensamentos acadêmicos e não acadêmicos sem que um deles apareça como superior ao outro e ao mesmo tempo sem que eles apareçam como equivalentes de um modo que faria com que se substituíssem ou se combinassem harmonicamente entre aspas procedimentos que não passam da instanciação da operação colonial ou ocidental por excelência aquela que como demonstrou Pierre Clastrey consiste na produção do um que pode ser produzido como sabemos por eliminação ou por fusão por outro lado uma das lições que praticantes da antropologia aprendem no campo é que nossas amigas e amigos são capazes de criar por meio de composição por meio de composições feitas com coisas como até mesmo o cristianismo o que permite imaginar que também podem fazê-lo com a filosofia a ciência e o pensamento acadêmico em geral composições que de novo são feitas de um modo que não elimina as divergências e tensões que nunca deixam de existir e que talvez façam parte da força criativa que se extrai dessas relações que também podem ser mortais afinal como também disse a grande e a lorixá Olga do Laqueto quando a questionaram sobre a questão do sincretismo religioso ela disse eu cito trata-se de uma questão de conhecimento não se trata de uma questão de separação e ela conclui isso do folclore com candomblé eu tenho mais medo do que com a religião católica fim da citação do lado específico da prática antropológica a questão que parece se impor é a das transformações que deveriam afetá-la quando praticantes aceitam o fato de que ninguém precisa dessa prática para ser representado para refletir ou para pensar o que levanta a dificílima questão que me foi colocada há anos por José Carlos dos Anjos e na qual eu não paro de pensar e que eu não sei responder ele me disse uma vez depois de uma conferência nesse contexto sobra alguma coisa para a prática antropológica? em outros termos uma autêntica simetrização de saberes simplesmente não aboliria a necessidade ou o sentido de qualquer antropologia mesma questão que aliás mesma questão aliás por vezes levantadas por cientistas para aquelas e aqueles que pretendem estudá-los na verdade eu creio que a questão a ser encarada é como praticar antropologia diante desses outros pensamentos como manter as práticas de sempre diante deles como evitar esse jogo sem vencedor que consiste em assumir que o destino da academia está selado seja para o bem seja para o mal ou se fingir de outsider dizendo-se orgulhosamente capaz de sobreviver nessas ruínas se imaginarmos que representar antropologia é representar os outros se imaginarmos que praticar antropologia é representar os outros explicá-los compreendê-los refletir ou pensar por eles acredito firmemente que a resposta seria negativa e que o destino da antropologia seria ou permanecer colonialista ou que seria muito melhor desaparecer mas uma das muitas coisas que eu aprendi no e com o candomblé é que não há destino selado e que tudo depende da nossa capacidade de lidar com os sinais que ele envia e que especialistas interpretam ao mesmo tempo em que ensinam a enfrentar assim e eu arrisco a especular a respeito a partir de uma das ideias mais poderosas de Antônio Bispo dos Santos nem tudo é confluência e confluência não é algo que pode ser decretado e o mesmo ocorre com a noção de cosmopolítica da Isabela Stanguer confluência e cosmopolítica são acontecimentos de tal modo que do lado das práticas acadêmicas a questão é saber que obrigações nos são impostas pelas interpelações oriundas de outros saberes não acreditamos que essas obrigações possam ser reduzidas a simples questões de polidez e bons modos mas sim que exigem para usar uma fórmula batida e às vezes meio deturpada exige levar a conversa realmente a sério o que quer dizer sobretudo levar a sério especialmente o que contém de ameaçador para nós como escreveu recentemente Uriabu Teodjá levar a palavra de alguém a sério é politicamente muito diferente de acreditar ou não acreditar nessas palavras e eu a cito acreditar é um ato de fé levar a sério é um ato de responsabilidade fim de citação já vou terminar como evitar que o que sentimos e pensamos quando nos defrontamos com outros meios de pensar seja reterritorializado na forma de apropriações ou expropriações intelectuais reterritorialização dura que procede por laminação da alteridade desses outros pensamentos tentando aparar suas arestas e torná-los mais palatáveis para nós nós pensamos que o problema específico daquelas e daqueles plantados amarrados como macabra a universidade é como enfrentar o desafio de aprender com a aspereza mesma dessas outras pensadoras pensadores e pensamentos é como proceder de modo que heranças não apenas diferentes mas politicamente desiguais tenham alguma possibilidade de se encontrar cosmopoliticamente para falar como estanguer ou de se ajuntar sem se misturar para falar como bispo dos santos de tal modo que simetria igualdade e respeito não possam ser confundidos com equivalência reconhecimento e tolerância e que possam assim quem sabe ajudar a fazer com que os nossos próprios conceitos funções afetos e perceptos eles também possam germinar afinal como escreveu o Lorenz até o ferro pode germinar obrigado obrigada Márcio pela conferência antes de encerrar esse momento tão especial para nós de reencontros eu gostaria de abrir para algumas perguntas e eu peço para que as pessoas sejam bem breves porque estamos todos assim já num ritmo de celebração e logo vamos revelar onde será e quem realizará a décima react quem quiser perguntar pode levantar a mão eu vou tentar anotar lembrar muita satisfação Márcio professor Márcio mil coisas assim eu falo de duas comunidades perigosas que é do catimbó da jurema sagrada e das pessoas que tem lesão cerebral duvidam muito da gente até que a gente é uma presença espectral nesse sentido e sabendo que eu lhe encontro nesses lugares também especialmente na jurema lá no Ceará em Pernambuco Mãe Lu eu queria ouvir se fosse possível um pouco do senhor sobre a ciência na jurema sagrada porque a ciência dentro da ciência para a gente é muito importante a ciência a polissemia de ciência eu lembrei do texto da dona Haro da questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva localizada e por que querer ser ciência porque querendo não ser mas ciência também não é uma coisa só e nesse tocante me ocorreu a ciência na jurema e também a comunidade não sei se posso chamar assim mas talvez para efeitos de facilitar o pensamento como um dado acho que o Girtz no texto acho que nos usos da diversidade no saber local não tenho certeza como se fosse uma fé e uma crença do trabalho de nós antropólogos antropólogos falo nós com gosto eu amo antropologia mesmo é tão bom falar assim antropólogo detesta não presta mas eu gosto por isso eu estou aqui porque não enfim mas assim agora que a gente está aqui não presta mas o corpo físico também não é um dado e o corpo é feito e refeito várias vezes nas nossas obrigações diárias semanais mensais e anuais povos e comunidades povos da terra como a Marcela Coelho falou mais cedo e o corpo é feito refeito e desfeito durante toda uma vida inclusive a vida que é a morte então pessoas que temos partes do corpo ausentes segundo a corpo normatividade eu me proclamo também de outro povo estranho que é antropólogas com deficiência e da deficiência somos vistos com muita suspeita então toda essa reflexão sobre filosofia ciência técnica ela não vou dizer que ela cai por terra porque eu acho muito dramático mas ela fica um pouco estranha e suspeita para nós quando pensar é um ato abordado tanto como algo que acontece o custo fisiológico da reflexão o custo ritual o custo da reflexão é muito alto e o pensar o pensar é é um mecanismo assim eu não estou conseguindo me organizar inclusive por causa do calor e das pedaços supostamente faltantes do meu cérebro mas é difícil organizar isso tudo ciência da jurema lesão cerebral e para nós que fazemos etnografia de instituições públicas como a amiga perdão eu esqueci seu nome isso é uma grande gafe amiga mexicana amei tudo várias proximidades faço saudações a partir do esforço da retomada linguística cariri não só no Ceará mas em vários lugares estamos aí a gente vai muito atrás de vocês porque a gente está num esforço presente muito grande de retomada linguística cariri mas em ciência reorganizando melhor a minha colocação barra vontade de escutar o senhor a ciência na jurema o pensamento como um ato mecânico que exige energia gasolina e de corpos específicos para que aconteça e esqueci o resto obrigado eu vou falar rapidinho tá ótimo esse negócio você lembrou da ciência da jurema não é exclusivo na jurema tem várias práticas saberes populares mas eu acho tem duas coisas aí primeiro palavras que são iguais não precisam ser a mesma coisa então eu acho que a ciência da jurema não é a ciência do laboratório e sobretudo eu acho que a ciência do laboratório não tem direito de julgar a ciência da jurema e o risco que a gente corre de rebater no mesmo plano é atribuir alguém que tem mais poder porque afinal de contas cientista tem mais poder que um juremeiro é atribuir a ele o direito de julgar o que está sendo feito na jurema o que a gente está tentando fazer mesmo que a palavra seja igual a gente está tentando mostrar que são como a gente chamou dois meios de pensar diferente e a tua outra questão do pensamento é muito legal também porque me lembrou uma coisa que o Deleuze repete desde muito tempo assim desde o começo da obra dele que é uma coisa meio contra intuitiva para nós que pensar não é um ato natural a gente pensa quando é forçado a pensar é o meio são as pressões são os desafios que nos obrigam a pensar fora isso que a gente entra em uma espécie de marcha automática do clichê então só se pensa quando se é obrigado a pensar se a ciência ocidental tem uma virtude é porque ela desenvolveu dispositivos que obrigam a pensar que fazem pensar o problema é que práticas como antropologia a gente menciona isso rapidamente no texto elas às vezes supõem que o pensamento é uma coisa dos outros é uma coisa natural a gente que convive seja como praticante seja como pesquisador nesses meios sabe que as pessoas pensam porque elas são colocadas em situações são as situações que as obrigam a pensar pensar não é um ato meramente acho que é isso que você quis dizer não é um ato que não é uma coisa que vem meramente do interior um fenômeno natural é um ato ecológico você pensa diante de alguma coisa é um pouco assim guardadas as devidas proporções a motivação do texto a motivação desse meu trabalho com Vladimir é o que que o Antônio Bispo nos fez pensar quando ele diz assim o que eu faço não é ciência vocês ficam me dizendo o que é olha que inversão genial não vocês fazem a ciência assim que maravilha aí chega um cara e fala assim não, não, não não é ciência coisa nenhuma o que eu faço é outra coisa o que eu faço é saber orgânico aí o Bispo tem uma trajetória com isso isso nos obrigou a pensar dentro da nossa trajetória não é um problema de conversão a gente não está se convertendo a ser Antônio Bispo tem gente que acha que meio brinca disso mas a gente sabe que esse tipo de operação não é assim porque o Bispo é ao mesmo tempo o agente o produto do meio específico como nós somos agora o que ele está dizendo ali nos interpela foi a palavra que eu usei e nos obriga a pensar essas questões de uma outra forma eu acho que esse é apenas um pequeno exemplo dessa coisa geral que você descreveu não sei se o senhor Gabriel sou estudante de filosofia eu queria assim o senhor fala que é um movimento hoje de uma equivalência de aceitar essa equivalência entre a filosofia e as filosofias não ocidentais assim com o adjetivo enfim na verdade eu não vejo esse movimento muito eu vejo isso como uma certa tendência marginal que viria a partir das cotas e tal mas não vejo isso como um movimento real na filosofia nem um pouco eu gostaria que o senhor falasse um pouco de onde está isso quem está fazendo isso tipo assim você tem razão se você pegar essa filosofia dominante que se ensina mas e aí é isso eu sou o antropólogo da minha parceria com o Vladimir o Vladimir que é o filósofo e o Vladimir o diagnóstico do Vladimir é que tem uma coisa que está acontecendo que é talvez ainda que seja talvez não é a filosofia dominante de jeito nenhum mas que está ficando muito muito forte que é uma que é uma uma corrente assim que começa a imaginar que existe uma espécie de filosofia popular espontânea existe uma filosofia popular espontânea onde a encruzilhada é um conceito onde Exu é um conceito onde não sei o que é um conceito e ao fazer isso comporta-se de uma maneira meio magnânima considerando-se com o direito de conceder a essas práticas que como a Dandara como a Dandara observa tem uma tem outras conotações na luta tudo bem acabou? acabou na topologia talvez essa tendência seja mais forte do que na filosofia mas eu acho que o Vladimir tem razão isso a gente vai ter que tratar longamente no livro ele tem razão de detectar que tem um movimento nessa direção mas eu acho que você tem toda a razão acho que tem que fazer uma pequena distinção mas assim em minha defesa ou em nossa defesa eu diria apenas o seguinte que a gente reconhece que é um duplo movimento lembra que eu falei que tem algo de paradoxal nesse jogo de negar conceder o Latu tem um negócio que o Latu diz como os indígenas da América do Norte diziam os brancos tem a língua bifurcada eles dizem uma coisa com o lado da língua e eles dizem outra coisa com o outro lado da língua a impressão que você tem nesse caso é isso é que tem tem uma parte da filosofia que continua dizendo isso aí não é filosofia e tem uma outra que diz assim não é assim mas tudo continua o mesmo percebe? ou seja todos são mecanismos de neutralização do que que esses pensamentos te obrigariam a fazer do que que significa escrever e pensar diante deles também é o máximo que eu consigo dizer agora para você eu queria fazer uma pergunta para ela posso? não, é que queria é que queria saber um pouquinho melhor isso do entrevistando ao entrevistador claro que a mim me toca então se pode falar um pouquinho chiquito disso e se há publicações se há como a mim me gusta para nós seria muito importante está em YouTube sim estão todas as entrevistas em na página do Colmix entrevista ao entrevistador Colmix e entrevistamos a oito antropólogos e antropólogas e para cada entrevista coordenamos um panel de entrevistadores que tinham formações do tema que investigavam então alguns invitamos não só pessoas do Colmix mas também outros colegas que são antropólogos ou que têm outras formações e que tinham provavelmente algumas tesis do tema que havia trabalhado o antropólogo e então armávamos como esse panel de entrevistadores em alguns funcionou como com o primeiro planteamento de saber tudo isso e em outros ao final se tornou como uma charla mais anecdótica então provavelmente essa tendência foi a que derivou nesta interpretação de que se tornou como nossos coates nossos amigos antropólogos com os que terminamos falando no YouTube mas estão no YouTube e se podem consultar livremente só que não se podem etnografiar muito obrigada muito obrigada Tareu muito obrigada Márcio vamos encerrar então agora a nona react para dar passagem para a décima react que está chegando não tem dois anos ainda mas então queria chamar agradecendo muito vocês mas podem ficar é um momento muito rápido quero chamar o Felipe Susequindi o Rodrigo Humberto Humberto Santana o Rodrigo Bulamá e o André Dumas Guedes vocês já descobriram a décima react vai ser no Rio de Janeiro Rio de Janeiro vai ser a décima vai voltar para o lugar onde tudo começou e com a grande comissão Humberto Santana do Cefete do Rio Clara Flaxman da UFRJ Felipe Susequindi da PUC Maria Raquel Passos Lima UERJ Marina Marina Nucci UERJ Rodrigo Bulamá UERJ Rosana Castro UERJ André Dumas Guedes UF e Annelise Guterres Museu Nacional essa agora é a décima é a comissão da décima react boa sorte gente bom queria só dar os parabéns para vocês pela nona react e acho que a gente aprendeu muito e vai ter muito para trocar para conseguir organizar essa décima e dizer que a gente está aqui também na verdade representando muito mais gente a gente começou a organizar tem um grupo grande de pessoas da UERJ da PUC da UFRJ para a gente começar a pensar nesse formato da próxima e lembrar que a primeira react em 2007 foi no Rio então tem essa esse acontecimento essa ideia de trazer a react de volta na décima edição então é isso vocês querem falar então gente obrigado 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 obrigado